A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Ah, peço desculpa. É que há pessoas que dispensam a apresentação e obrigam-me a começar. A professora Miriam estava à despensa, obviamente, apresentações, por isso é que este lapso, sim, este lapso do meu está a justificar. Mas, enfim, coordenadora do CIAC, diretora da FCHS, enfim, é chefe por definição, que vai apresentar uma... É Geraldo, é Geraldo, que vai apresentar uma comunicação conjuntamente com o carro, os carros de Boita, que é engenheiro informático e que neste momento está a trabalhar no CIAC, está a dar apoio no âmbito das plataformas em desenvolvimento, nomeadamente o âmbito desta plataforma é ela, e, portanto, vai dar-nos o seu testemunho sobre a questão mais técnica associada ao desenvolvimento da plataforma. Boa tarde a todos. Eu vou falar pouco, porque eu acho que o mais interessante, no caso dessa plataforma, de fato, é vê-la e vê-la como é que ela vai funcionar. Enquanto eu estiver a falar, o carro está passando aqui atrás, o que é uma espécie de protótipo, de maquete, daquilo que vai ser depois a parte visível da plataforma. Essa plataforma surgiu, a ideia dessa plataforma surgiu há alguns anos, há dois anos, precisamente, quando surgiu por uma necessidade, que é nós conseguimos encontrar muito facilmente o material sobre escritores portugueses, sobre cineastas portugueses, mas com alguma dificuldade, sobretudo pela dispersão, sobre artistas contemporâneos portugueses. Portanto, é mais fácil encontrar sobre artistas históricos, que já estão consagrados, mas sobre artistas contemporâneos, e, quando eu falo contemporâneos, são mesmo artistas de agora, ou seja, que chegam até 2014, há uma imensa dificuldade material, porque a maior parte deles, ainda, em alguns casos, apesar de já ter uma obra grande e disposta em lugares de prestígio, como a Fundação do Penquiano, ou o Kahn, ou o Serral, que são um brilho por fora do país, a maior parte dessa produção teórica sobre esses artistas está dispersa por catálogos, artigos e textos que saem em revistas e publicações que são especializadas, e, por isso, torna-se muito difícil falar e conhecer, de uma forma mais profunda, a obra, e aquilo que se diz, ou se falou somente, ou até a própria opinião do artista, sobre a música. Esse projeto, portanto, surgiu da minha necessidade, como professora, de trabalhar esse aspecto. Por outro lado, fez-me que eu convidasse um conjunto de artistas que trabalham conosco aqui na Universidade, que é o Chão, o José Alexandre Barata, o Antônio Pedro Cabral dos Santos, o Tiago Batista e o Luiz Sanches, que, num primeiro momento, aceitaram trabalhar comigo no projeto, na parte de direção artística, e também com uma espécie de consultores que vão nos ajudar a montar, no fundo, esse corpo sobre o qual nós vamos trabalhar. Podem perguntar se isso é uma coisa completamente nova, de fato, não é absolutamente pioneira, porque em Portugal já há, pelo menos, duas experiências na área de plataformas sobre artistas pessoais. Uma delas, a Anamnese, foi um projeto interessante, mas que parou, não continua a funcionar. O próprio Instituto Camões tem uma plataforma do Camões e, nesta plataforma, está alojada a obra do Alexandre Melo sobre arte contemporânea portuguesa, mas de uma forma estática, como se fosse um PDF, onde nós temos acesso a alguma informação. E, finalmente, agora, em funcionamento e em crescimento, está uma outra plataforma, que é a MAPA, que é feita por um conjunto de curadores e artistas, que convidam artistas, que convidam artistas, que convidam artistas e, portanto, vão montando uma espécie de mapa hierárquico dessas relações, que não é, do todo, a nossa intenção com essa plataforma. No fundo, como eu disse, teve essa fase inicial com esses artistas, que também agrupou, por outro lado, pessoas que não são ligadas diretamente às artes pessoais, mas que têm uma relação com a questão da crítica, que foi o caso do Pedro Ferré e da Sandra Roto, que era a nossa primeira ideia, que, infelizmente, foi abortada porque nós não conseguimos financiamento, que era de conseguirmos documentar, também na plataforma, e tornar acessível tudo aquilo que era produzido em termos de crítica de qualidade, ou, pelo menos, feita por críticos, sobre a arte portuguesa. Isso, de fato, não pôde acontecer, mas, por enquanto, nós ressuscitamos o projeto. Na verdade, quem o ressuscitou foi o Edgar Alves, que decidiu levar à frente e nos fez voltar a pensar no projeto, e que, juntamente com o Carlos, criou, desenhou, projetou a imagem que o Carlos deu, pegou essa base mais de sustentação informática, e o desenho, a imagem e a própria forma de funcionamento em termos de acessibilidade foi pensado também o Edgar, e que nos obrigou a voltar, portanto, a trabalhar nisso, ainda bem, porque, de fato, é um trabalho que vai nos dar imenso trabalho. Eu, de momento, só conto como bolseira específica para esse projeto, que é a Silvia Vieira, que trabalha comigo já há algum tempo como mestrado, agora vai trabalhar com a doutora Luê, que se viu, e foi escolhida a ver, porque, de fato, como é historiadora da arte, conhece bastante a arte, como é colega portuguesa, se viu como uma espécie de piloto para testar, juntamente com o Carlos, a funcionalidade da própria plataforma, e, inclusive, para definirmos melhor os campos e testarmos para ver como é que aquilo funciona. Portanto, no fundo, essa plataforma chama-se ela, que é aquela lá, que é a expressão da liberdade na arte portuguesa, nós precisávamos fechar o escopo em termos temporais, portanto, decidimos que, de fato, seria interessante pensar de 74 a 2014, são 40 anos, e são 40 anos, para quem conhece a arte portuguesa, bastante significativos, porque pegam exatamente essa passagem de um modelo, digamos, não diria clássico, porque, nesse momento, já havia uma série de pessoas que eram estruturas de rotura na própria arte, mas é um momento, como vários artistas que nós entrevistamos afirmam, em que, de fato, se constitui uma consciência artística de produção e difusão dessa arte portuguesa e até de conhecimento e reconhecimento do maior número de artigos e até do princípio de internacionalização maior dessa arte a partir de 74, mas, na verdade, mais dos anos 80. E, portanto, nós tentamos, com esse projeto, que, no fundo, agrega um outro projeto, que são os chamados Seattle Talks, que são entrevistas curtas em que fazemos mais ou menos as mesmas perguntas aos artistas que convidamos, que vêm cá participar do ciclo de artes visuais e outros que depois nós vamos fazer, que é também uma hipótese que nós damos à pessoa que acede à plataforma de conhecer um pouco esse artista, conhecer aquele que pensa sobre arte, sobre arte contemporânea e sobre arte portuguesa. Passa agora, então, a palavra ao Carlos, que vai nos explicar como é que isso está acontecendo. Boa tarde a todos. Quero agradecer à Sandra e à Isa, portanto, organizadores destas jornadas, o facto de terem acreditado que eu podia dar aqui algum contributo positivo às jornadas, e, portanto, agora já não há nada a fazer. Já estou aqui. E, portanto, vou tentar explicar, portanto, mais o recurso que foi... mas o processo de criação da plataforma que está em desenvolvimento... Portanto, naturalmente, neste momento, alguns de vós dão a estar a pensar que... Bom, eu venho para aqui falar de código e tecnologias e, portanto, chinês para muitas pessoas aqui na plateia. No entanto, essa foi uma dificuldade que eu tive quando falei com a professora Miriam, em encontrar, portanto, o conteúdo interessante aqui na área técnica. Portanto, se o senhor fizesse uma abordagem demasiado técnica, isto tornaria-se aborrecido para vocês. E também não poderia ir muito para o lado conceptual, porque acabámos de... acabámos de ouvir neste momento. Portanto, vou tentar explicar-vos, portanto, da ideia até à solução tecnológica, o processo do que é que está envolvido, e, tendo em conta que o CIAC até ao momento não tinha ninguém desta área, portanto, também é importante passar o que é que é isto de desenvolver um sistema junto com investigadores de outras áreas, mas com enfoque no projeto em si. Portanto, esta é, digamos, a primeira fase de todos os projetos. Existe uma ideia e, normalmente, muitos projetos falham na sua execução, porque a ideia não é bem recebida pela pessoa que vai desenvolver o sistema. Portanto, aqui existia uma ideia de um projeto e, no nosso caso, do projeto Well, tivemos a sorte de ter pessoas da área das artes que tinham sensibilidade para a tecnologia e vice-versa. Portanto, isto acabou por não ser uma dificuldade e tivemos essa sorte de ter essas pessoas na equipa. Numa segunda fase, portanto, quando é transmitida a ideia, há um momento de brainstorming onde tentamos perceber o que é que aquela ideia, o que é que aquele projeto é no momento. portanto, este projeto foi pensado, talvez, em 2010, portanto, de 2010 até agora passaram quatro anos, portanto, houve coisas que evoluíram, aquilo que está na descrição do projeto tem objetivos e, portanto, é interessante também perceber o que é que nós podemos, partindo de uma base que é construída no presente, o que é que ela nos pode permitir fazer no futuro. e, portanto, há essa fase inicial de brainstorming, ele dá muitas ideias, mas, depois, ao fim ao cabo, vamos chegando e, finalmente, percebemos que só conseguimos descobrir nada das coisas naquele momento, mas que são essas coisas que nos permitem depois chegar à execução de muitas outras que idealizámos. E, finalmente, enquanto programador deste sistema, surge a questão de tecnologia que nós vamos, para onde é que nós vamos pegar para desenvolver, portanto, como vocês sabem, existem milhares de tecnologias e, portanto, esta é outra questão que surgiu e, portanto, há uma fase de experimentação, são realizados protótipos para vermos o que é que resulta e o que é que não resulta para depois atingirmos os riscos que temos. Enquanto a professora Miriam estava a falar, portanto, eu estava aqui a mostrar um pouco da versão promocional do projeto, portanto, decidimos que deveríamos ter uma demo que pudesse ser já mostrada ao público, com uma apresentação do projeto, enquanto os investigadores estão a reunir os conteúdos sobre os autores e, então, para criar já a presença do projeto, do projeto cá fora. Inicialmente, eu estava um pouco equivocado em relação a onde é que devia partir para depois mostrar, para depois ter um resultado final para o público e, então, peguei numa base cronológica, portanto, o primeiro protótipo foi, basicamente eram os 40 anos e eu aplicava num ano e depois apareciam pontos desde aquele ano. Mas depois percebi que a base não era a cronologia em cima, mas sim o autor e a própria obra. Então, entre protótipos que fomos desenvolvendo, chegámos, e da pesquisa que fui fazendo, chegámos a um objeto tridimensional, que foi este que eu mostrei há pouco, onde a ideia essencial é também mostrar outra perspectiva do que é que pode ser uma obra. Portanto, é uma experiência interativa. Eu não vou dizer muito sobre o que é que ela representa para mim, porque acho que isso depois acaba sendo uma limitação para vocês. É como um ator falar da sua personagem sobre o filme e depois nós já vimos o filme, aquilo ou seja, a desilusão, ou então já vamos com essa ideia pré-concebida e então podemos não tirar o devido proveito dessa experiência. Portanto, a ideia é criar um objeto interativo que permita ao utilizador explorar e ter sensações em torno desse objeto. Ok, agora entramos aqui numa fase mais... matrix, digamos assim, em mais a Odísque, e onde eu vou explicar... não vou aprofundar, mas só para... certamente há pessoas aqui que têm alguma ligação com a área da tecnologia, como é que está construído o sistema em termos de arquitetura. Temos a nossa base de dados, onde são registados todos os dados do sistema, acaba por ser aqui o cerne da questão. Portanto, esta plataforma sem dados, por mais interativa que seja, não faz qualquer sentido. A existência depois, portanto, uma camada desenvolvida que tem que ser essa base de dados e que disponibiliza depois um serviço que pode ser integrado em diferentes ambientes, em diferentes interfaces. Portanto, ali eu vou falar sobre aqueles nomes, fiquem-se à orientação para quem, se alguém tiver alguma questão, pode falar diretamente comigo, mais técnica. Portanto, só quero fixar ali aquela nuvem que vamos falar depois dela um bocadinho um pouco mais à frente. Em relação à base de dados, portanto, a estrutura de dados que vamos ter no sistema, ou seja, aqui o público vai poder aceder, a passeta sobre esta estrutura. Portanto, partimos do autor. Este autor tem os seus trabalhos, tem catálogos das suas exposições, tem as suas exposições que podem ser coletivas ou individuais. Aqui, portanto, conseguimos relacionar, através das exposições coletivas, diferentes autores. Portanto, eu vou voltar a ver uma exposição de um autor, se eu consigo facilmente aceder a todos os autores do sistema que estão registrados. E depois, ligações relacionadas com o autor, desde artigos, publicações e imprensa. Portanto, estes são os dados que nós vamos ter. Portanto, neste momento, o que está desenvolvido, em termos de plataforma, existe este protótipo que eu vos mostrei inicialmente, que é a Promont. Portanto, ainda está em fase do protótipo. Estamos a aguardar uma seleção de imagens e outros conteúdos para integrar nesse objeto. E também já está desenvolvido o protótipo que eu vos mostrei. Eu vos vou mostrar aqui. Eu vou só dar uma breve passagem para terem uma ideia dos dados que nós vamos ter nesta fase inicial. Portanto, esta é a nossa plataforma. Temos aqui a lista de autores já registados. Portanto, ainda sobre os dependentes. Portanto, temos uma fase inicial de inserção dos dados. Portanto, essa lei que está a fazer esse trabalho, ela que está a contactar com os autores. Portanto, fazer toda a investigação em torno dos seus trabalhos, das exposições, entrevistá-los para reunir todos os dados que necessários. Portanto, vamos abrir os dados do autor. Depois, portanto, as diferentes tabelas respectivamente aos trabalhos. Portanto, vou entrar aqui no trabalho. Portanto, tem as categorias do trabalho. Um URL da imagem. E podemos ter várias imagens também do trabalho. Isto está só tendo aqui uma. Os campos como, portanto, isto aqui, as pessoas da área das artes entenderão melhor do que eu, estes campos que aqui estão. Desde as inscrições nas obras, data, dimensões, materiais e técnicas, coleções, etc. Portanto, isto é um trabalho. Aqui temos o exemplo de uma exposição, de dados de exposição. Portanto, digo o local de dados. Um catálogo. Ok. Um catálogo. Ok. Mais nada. E, portanto, basicamente esta é a aparência do tecópico. Não vou alongar muito mais. O projeto LAPT e a sua perspectiva futura. Na perspectiva futura, enquanto o que eu vou explicar não enquanto conceito, mas na perspectiva futura da capacidade tecnológica que esta solução já abarca. Portanto, desta base, aquilo que eu falei inicialmente, o que é que isto ainda me pode permitir fazer? E, de manhã, falámos deste momento que estamos a atravessar relativamente à investigação em Portugal e da dificuldade de mostrar às pessoas que avaliam a capacidade que os projetos possam ter para a comunidade, para o público em geral, e a valorização económica destes projetos. Porque é cada vez uma variável, infelizmente, é uma variável cada vez mais discutida e que é cada vez mais à importância. E, então, eu vou tentar mostrar aqui, tendo em conta aquilo que já desenvolvemos, o que é que isto pode permitir daqui para a frente. Portanto, a primeira questão que todos devemos colocar, essencialmente os investigadores deste projeto, e os responsáveis do projeto, é entender o que é que eu posso fazer com os dados que eu tenho. Porque, de facto, a riqueza deste sistema são os dados que eles têm. Portanto, se eu tenho uma qualidade de dados, tenho dados com qualidade, eu tenho algo de qualidade para oferecer às pessoas, para oferecer à comunidade. Portanto, aqui a questão é onde é que eu, com estes dados que eu tenho, onde é que eu consigo chegar? E isso eu deixo para a comunidade e para a equipa de investigadores pensarem e refletirem sobre isso. Ok, uma outra ideia. Estas pessoas parecem todas olhar para um telemóvel e isto é evidente. Uma grande porcentagem aqui já deve ter smartphones e é evidente que a evolução disto por uma aplicação móvel tem toda a lógica. Não só por, portanto, tirar o projeto da academia e espalhá-lo de uma forma mais eficaz. Portanto, sabemos que o acesso à internet por dispositivos móveis e a serviços por dispositivos móveis está em crescimento exponencial. Portanto, nós temos de acompanhar esta tendência se queremos que o projeto chegue às pessoas. E este é o último slide. Portanto, aquela nuvem que eu falei ao público funciona como um serviço na web. Portanto, o que é que, com a tecnologia que nós temos no nosso sistema, o que é que nós podemos também desenvolver? Portanto, criar integrações com galerias de arte. Imaginem uma galeria de arte que possa já ter um sistema ou não. Portanto, à partida, inicialmente, podíamos criar parcerias de galerias de arte quando elas podiam ter a aplicação dela com o que eu tenho. Ou seja, eu chegava à galeria, tinha uma exposição do processo. Portanto, é um autor que eu tenho na minha base de dados. E bastava ter um QR Code junto de uma obra. Eu, com a minha aplicação, apontava e aprecii uma informação. Portanto, isto já está a dar aqui um valor, uma valorização económica acrescida a este sistema. Da mesma forma, eu posso fazer isso com os museus. Portanto, tal como eu posso usar a minha aplicação, eu posso disponibilizar este serviço para que os sistemas destas galerias e destes museus possam evoluir os dados à minha base de dados. E mesmo que pode acontecer com outras bases de arte internacionais, portanto, que já tenham dados de artista. Portanto, se eu tenho esta informação, esta informação tem o seu valor e que possa ser integrada em outras bases de dados internacionais. E, bom, e se saberão dizer outras coisas. Portanto, isto é só uma ideia que fica no ar. Portanto, eu peço desculpa por se não alonguei. Mas, é muito importante. Obrigada, Ricardo Isabel, por esta apresentação tão clara e tão prometedora da articulação entre arte, ou pelo menos um conceito e até teoria. E a valorização que, futuramente, este projeto pode vir a requerir, caso haja, assim, desejamos, capacidade de investimento nesta ideia. Passo a dar a palavra ao último palestrante destas jornadas. Vitor Reia Batista, que também dispensa apresentações, mas desta vez não me vou esquecer, desfazer. É professor da área de Ciências da Comunicação da ESEF, na Universidade do Algarve. É também doutorado em Comunicação. E é, por outro lado, coordenador do Grupo de Investigação Estudos Filminos, Artes Visuais e Comunicação Social. Membro do Grupo de Peritos da União Europeia sobre Nutracia dos Médias. E tem sido coordenador, ainda, de importantes projetos europeus no âmbito da Nutracia. Obrigada, professor. Vai apresentar a comunicação, integrada pelo Screening Film Literacy, que é um framework de educação em novo. É mais fina em inglês. Claro. Muito obrigado. Sara. Sara, Sara, aos amigos. Mas eu lembro de qualquer lado que eu não me sá. Não me quer. Não me quer. Antes de mais, deixe-me dizer que é um verdadeiro prazer estar nesta jornada de Ciência e ver caras de alunos do primeiro ano, ou de primeiros anos, não é? Que, esperemos, venham a ser investigadores no futuro. Assim como ver caras de doutorandos, nomeadamente nesta área da Nutracia Fíblica, muito concretamente, e pós-americanos, mas, sobretudo, os nossos coletorandos que começam a dar corpo a uma massa crítica que existe no CIAC e que, nitidamente, já faz alguma diferença em relação a outros centros de investigação no país e até o próximo. Que, digamos assim, nomeadamente, temos a Lívia, a Nutella Filipe, que trabalham na área dos jornais cinematográficos sobre coisas que já existiram e que hoje já não existem. A Ana Paula Nunes, que trabalha sobre literacia fílica, a Selma Branco, que trabalha sobre moda e literacia, enfim. Portanto, há um vasto leque de trabalhos que estão a realizar, se todos já se realizaram, que já nos dá algum estofo para lidar com estas matérias. Eu estou a ver que vamos ter Cinemascope, para pegar bem a ideia, mas ok. Cinemascope, tudo bem. Este Screening Literacy foi um projeto que, assim, à primeira vista, poderia dizer-se que foi o nosso primeiro projeto, assim, de grande alcance, porque foi o projeto que nos deu mais visibilidade exterior, nomeadamente internacional, uma vez que foi um projeto em colaboração estreita com o British Film Institute, que é talvez a instituição, a nível europeu, que tem mais experiência nesta área, talvez a parte da Cinemateca Francesa, mas o British tem um instituto mais concretamente na área da literacia fílica. Esta é a capa de um relatório que existe no CIAC, de forma impressa, se tiverem curiosidade em ler os seus resultados, está lá. Mas, de facto, não foi do princípio. Nós chegámos, aliás, nós entrámos neste projeto em consequência de uma série de outros projetos anteriores, que já víamos realizando, um dos quais, a maior, alguns de vós que estão aqui, com certeza, que se lembram, que foi o EuroMEDU, e que foi um enorme projeto, foi talvez o último projeto com muito dinheiro, e onde se cruzaram várias linhas dentro da literacia dos médicos, dentro do âmbito da literacia dos médicos. E onde nós, CIAC especificamente, aprofundámos e fizemos valer, de certo modo, a grande importância e o enorme relevo da literacia fílmica neste contexto. O que, aliás, nos custou algumas discussões muito acaloradas com os nossos colegas francófonos e delga. Mas, antes do EuroMEDU, já vínhamos trabalhando de longa data com uma série de outros projetos internacionais. Portanto, gostava de vos deixar esta ideia, a CIAC não tem, acho que ela começa a ser um dado consistente, mas o CIAC tem uma excelente rede de contactos internacionais nestas áreas, e é considerado pelos seus parceiros internacionais como uma organização de referência que é chamada para participar em diferentes projetos de grande relevo. nomeadamente hoje, eu só cheguei a pouco, porque estivemos exatamente a tentar pôr bem, e em princípio acho que conseguiremos, um grande projeto, este parece que vai ter muito dinheiro, embora para nós venha só um, como é que se diz, que é um décimo quinto ave do Joguete, um grande projeto de colaboração internacional nas áreas das literacias, portanto, em que a literacia congregadora ou agregadora é a Oceans Literacy, ou, portanto, literacia do oceano, mas que terá de ser transmediada, terá de ser transposta para um conjunto de meios de comunicação e de disseminação, nomeadamente artísticos, em que nós seremos, enfim, o elemento que envolve para esse trabalho. Destes projetos todos, aquele que está ali a preto é talvez o mais importante no tempo, porque foi um projeto em que se lançaram as bases para a construção de uma ideia europeia de literacia dos médicos. E foi a feitura, e o lançamento, enfim, e o assinar, e o assumir a responsabilidade, perante uma carta europeia para a literacia dos médicos. Aquele momento que existe, online, vocês podem e devem consultar, na minha opinião, e a partir do qual, de facto, vêm, então, estes outros projetos, digamos, de grande alcance e de grande dimensão. É preciso dizer que, por exemplo, este projeto, Screening Literacy, que já terminou, não é? Quando ele começou, nós estávamos numa coisa que se falava muito, e que se aprovoava muito, e que se chamava Creative Europe. E Creative Europe era algo que a União Europeia queria lançar como um conceito, como algo que, em diferentes áreas, iríamos construir e dar cartas e mostrar que éramos os maiores, os mais imaginativos, etc., inovadores. Isto tudo passava-se através de um programa chamado Programa Média, do qual fazia parte uma boa dose de literacia fílica, e isto tudo estava numa direção geral de educação e cultura. Mas as coisas evoluem, ou desevoluem, enfim, e nós já não estamos aqui. Porque, nesta altura, neste Programa Média, dizia-se, enfim, e apontava-se em termos de orçamento, que 30% de todo o orçamento seria para questões de cultura liquidamente, enfim, marcadamente culturais, 55% iria para os meios em si, mas nesses meios estaria o cinema e, portanto, estaria contida a área de literacia fílmica, e depois havia uma área menor, de interligação sectorial, onde estava a literacia dos Média mais geral, e que teriam 15%. Obviamente, esta era uma situação que nos deixava relativamente confortáveis e bem, enfim, e, nomeadamente, no seio de uma direção geral que tinha tudo a ver connosco. de tal modo que demos um passo em frente e pegamos uma coisa que se chama FLAG, portanto, bandeira, e que é o acrónimo do Film Literacy Advisory Group, e que hoje tem um blog, enfim, onde as coisas acontecem de modo, enfim, ciclico e às vezes facilitante, mas que ainda vai sendo um elemento de intervenção nesta área. E a ideia essencial era de que deveríamos preservar as nossas memórias culturais, coletivas. E isto está plasmado, diretamente, dos objetivos sociais. Portanto, se há, ou, definitivamente, uma entidade interventora e formadora de alguns dos objetivos que, neste âmbito, eram adotados neste contexto internacional. Não estamos já neste contexto. Certeza absoluta que já ouviram falar noutras áreas, enfim, de abrigo, e nós já não estamos na Direção-Geral de Educação e Cultura, ou seja, o Programa Média já nos está. O Programa Média está numa coisa que se chama aquilo que vocês veem ali, Portanto, Communications Networks, Content and Technology, ali o nosso amigo do código depois há de nos ajudar a traduzir estas coisas, mas isto geralmente designa-se com uma frase mais simples e chama-se Digital Economy. E é aí que nós estamos, portanto, de modo completamente diferente. É aí, portanto, nessa Digital Agenda for Europe que vocês começaram a ouvir falar dos 2020, aos quais nós ainda não digávemos de contrapor 50-50. Exatamente. Mas, de facto, o quadro da referência alterou-se significativamente. Portanto, já não é bem a mesma coisa e não são os mesmos dados como temos. Isto obrigou toda a rede de contactos que nós temos nesta área a mudar um pouco de estratégia e a procurar alicerce, a procurar âncoras. Uma dessas âncoras é a Film Heritage, para a literacia filmica, muito concretamente, mas a Cultural Heritage, de um modo geral. Já falámos disto aqui numa ou outra reunião do SEAC. Portanto, estas são palavras que, apesar de tudo, a tal Digital Economy, através lá dos seus códigos, vai entendendo e vai assentando. E então nós temos de jogar um bocado com isto. Neste contexto, avançámos então para aquilo que é um novo projeto, que está em curso e que se chama A Framework for Film Literacy. Portanto, daí o título. From Screening Literacy to a Framework for Film Literacy. E o que é este quadro? Este framework, este quadro para a literacia filmica na Europa. é o enunciar de um conjunto de tópicos, ou seja, conhecimentos, de facto, que nós já fomos engandeando e produzindo através dos nossos mestrandos, doutorandos, post-doutorandos. Basta lembrar, por exemplo, o que o Pedro Félix fez no seu mestrado, o que a Olivia fez no seu mestrado, enfim, o que outros vêm fazendo e que, aliás, temos uma reunião provável para fins de janeiro, com uma associação que está essencialmente em Lisboa, que é os filhos de Lumière, que também vêm produzido nesta área. Eu achei por bem juntarmos um pouco as diferentes cabeças nesta área. E a ideia é juntarmos então estes conhecimentos que se vêm engariando, não os deixar dispersar, porque eles dispersam-se muito facilmente, sobretudo neste enquadramento adverso, financeiramente adverso, em que nós estamos. Mas não é só financeiramente, é conceptualmente também. É difícil fazer entender alguns destes conceitos ao tal pessoal da Digital Economy. E, portanto, não os deixar dispersar, não os deixar diluir. Coisa que acontece facilmente, se nós não tivermos cuidado, qualquer dia já não sabemos onde é que anda o Pedro Félix, onde é que anda o André Mantas, onde é que andam aqueles conhecimentos que ali foram engariados. Portanto, temos as tensas, está bem, mas isso não é suficiente. E, portanto, a ideia é esta, este quadro que nós vamos produzir para uma literacia fílmica, para a abordagem de educação fílmica e de uma literacia fílmica, resultante de uma literacia fílmica na Europa, é que deverá ser formada pelo engariar de conhecimentos que estes centros de investigação e de produção de conhecimento vão somar. E, neste momento, a rede destes centros inclui, eu vou esquecer alguns, mas apenas para vos dizer, neste projeto estamos nós, está o British Film Institute que coordena, está o Swedish Film Institute, está o Danish Film Institute, está o Austrian Film Archive, enfim, e uma série de outros que agora... Mas são instituições que estão, de facto, de veras empenhadas na produção de conhecimento nesta área. E, portanto, aproveitando aqui a imagem do nosso querido Buster Keaton, é incrivelmente nova a dizer que a portuguesa é uma trampolina, não é? Coisa horrível. Mas, para dizer que, this is not the end, at least we expectant. We hope to continue. Muito obrigado. Obrigada. Super. Quanto ao passar da hora, e também para não passar mais a sessão de ensinamento, queria apenas dar espaço a uma breve questão, que deve ser muito sucinta e direta, de forma a podermos passar sem mais demoras para a sessão de ensinamento. Há alguém que tenha alguma outra questão? Não? Não temos. Então, com a primeira hora, manda-me lá as questões. Muito obrigada a todos. Terei a oportunidade, agora, de envolver algumas ideias sobre o que foram estas jornadas, na mês de seguida. Muito obrigada. Muito obrigada.